Olá, bom dia pra você. São nove horas e cinquenta e nove minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou nesta quarta-feira a suspensão da eleição suplementar para o governo do estado do Amazonas. Lewandowski deu deferimento a uma ação cautelar apresentada do ex-viz-governador Henrique Oliveira, caçado junto com o governador José Melo, por compra de votos no pleito de 2014. A ação pede a suspensão da caçação e a posse de Henrique Oliveira como governador do estado. O repórter Juscelio Paiva tem as informações pra gente, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou ainda nesta quarta-feira a suspensão da eleição suplementar para o governo do Amazonas, marcada para o dia 6 de agosto deste ano. O ministro deu deferimento a uma ação cautelar do ex-viz-governador Henrique Oliveira, caçado por compras de votos junto ao então governador José Melo, no pleito de 2014. Por enquanto, a decisão não prevê o retorno de Henrique e José Melo ao governo, mas mantém o governador interino, Davi Almeida, no cargo. No entendimento do ministro do Supremo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não julgou os pedidos de embargos feitos pelo então governador José Melo e pelo vice Henrique Oliveira. Mas de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, eles ainda não foram notificados sobre a decisão. Inclusive, nove candidatos já estão fazendo campanha eleitoral para o pleito deste ano. Mais informações sobre a repercussão da decisão do ministro Ricardo Lewandowski daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa a partir das seis e quinze da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E na tarde desta quarta-feira, um homem foi assassinado quando acompanhava a esposa em uma avenida no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. A polícia suspeita de acerto de contas. A polícia identificou a vítima como Efraim Gomes, de 33 anos de idade. Segundo testemunhas, ele teria saído do bairro Petrópolis, onde morava, na Zona Sul de Manaus, e foi buscar a esposa em uma fábrica no Distrito Industrial. Quando caminhava com ela na avenida Açaí, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O homem que estava na garupa da moto foi reconhecido pela vítima e disparou três tiros que atingiram o rosto de Efraim. Ele morreu na hora. Efraim Gomes da Silva cumpria pena domiciliar por tráfico de drogas. Os suspeitos não levaram nada da vítima. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou nesta quarta-feira a prorrogação do prazo final de pagamento do abono salarial PIS para o dia 29 de dezembro. O calendário referente ao exercício de 2016, que começou em julho do ano passado, estava previsto para terminar na sexta-feira, 30 de junho. Segundo o Conselho, um milhão e seiscentos trabalhadores não compareceram às agências da Caixa Econômica Federal para sacar os recursos que somam mais de um bilhão. O prazo para os beneficiários do Bolsa Família comparecerem às unidades de saúde para atualização do cadastro termina nesta sexta-feira. Cerca de 40 mil famílias ainda não se regularizaram. O benefício tem ajudado Gisele com as despesas dos filhos. É um benefício bom que vem em um momento bom também, né? Às vezes a gente precisa e a gente vai lá e tira para comprar as coisas para a gente e para o nosso filho. Ela está grávida de oito meses do terceiro filho e foi fazer o pré-natal nesta UBS em Petrópolis, na Zona Sul, mas também aproveitou para atualizar o cadastro do Bolsa Família, porque o prazo termina na sexta-feira. Quando elas começam a receber o benefício, elas têm as condicionalidades, que é saúde, está participando das agendas e cartas de serviço de saúde nas unidades básicas e também da educação. Então, as crianças têm que estar frequentando a escola. E na assistência, está fazendo atualização cadastral e participando desse agendamento que o próprio CRAS tem para cumprimento dessas famílias. Essa atualização deve ser feita duas vezes por ano. Os beneficiários devem ir a qualquer unidade básica de saúde para fazer um atendimento médico. A pessoa precisa se identificar como sendo beneficiária do programa, então precisa levar o cartão do programa Bolsa Família, o número do NIS, também as crianças, a caderneta de saúde das crianças, se for uma gestante, a caderneta de saúde da gestante e passar pelos serviços que a unidade oferece a esse público. Na capital, pouco mais de 116 mil famílias recebem o Bolsa Família. 65% já atualizaram o cadastro, mas 40 mil e 600 ainda não fizeram a atualização. As informações são enviadas ao Ministério da Saúde e quem não fizer isso pode ter o benefício cancelado. Mas além das famílias precisarem realizar essas duas consultas obrigatoriamente ao ano, para que as informações dos beneficiários sejam enviadas ao Ministério da Saúde, a preocupação é em alertar os pais para que eles continuem vindo às unidades de saúde para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Na hora da consulta médica, para informar os dados da atualização, é preciso estar inscrito no programa, levar o cartão Bolsa Família, cadernetas de vacina tanto das crianças e gestantes. Nas unidades básicas, as gestantes recebem um repelente para evitar picadas do mosquito da zika. Essa gestante recebe dois frascos a cada 30 dias e ela precisa estar se apresentando como Bolsa, estar participando das consultas do pré-natal, que lá vai receber o encaminhamento e pegar os dois repelentes. Estão abertas até amanhã as inscrições para as atrações artísticas da programação da Virada Sustentável Manaus 2017. O evento vai ser realizado no dia 29 e 30 de julho em Manaus e mais cinco cidades. O festival é o maior evento brasileiro em prol da sustentabilidade. Os interessados em participar devem preencher formulário no site www.viradasustentável.org.br E ontem foi apresentado o novo brasão municipal. A ideia foi resgatar pontos e momentos históricos da nossa região. O novo brasão municipal representa o encontro das águas. Do outro lado tem o encontro do índio com o branco, um símbolo do período colonial. E embaixo, uma parte do rio com uma seringueira, árvore simbólica da nossa região. A ideia foi fazer um resgate histórico da cidade. A nossa ideia é valorizar a história que já vivemos, que já sofremos e que já vencemos. Mexer no nosso brasão não seria justo. Inventar logo marca, como eu próprio já inventei e tantos outros prefeitos inventaram, não é justo também, portanto daqui para frente se conscientizar que nenhum prefeito pode mais inventar logo marca, colocar qualquer coisa que não seja o brasão da prefeitura, quando se divulgar qualquer peça publicitária, quando se divulgar qualquer peça informativa. O escudo de Manaus foi usado pela primeira vez em 1906. Este professor de história do Amazonas fez pesquisas sobre antigos brasões. Comecei a fazer essa pesquisa a respeito de como este brasão foi criado a partir do decreto número 17 de 1916 e os elementos constitutivos para a sua elaboração. O trabalho também foi feito por uma agência de publicidade aqui da capital. O Ministério Público do Trabalho solicitou o bloqueio dos recursos destinados aos bois de Parintins. Cerca de um milhão e meio de reais destinados a cada bombar pelo governo do Amazonas foram retidos. De acordo com o órgão, o objetivo é que 40% da verba sejam destinados ao pagamento de funcionários das duas agremiações folclóricas. E ontem as meninas do Iranduba fizeram o último treino tático antes da partida de hoje à noite contra o Santos na Arena da Amazônia. No olhar de Jennifer é possível perceber coragem e humildade. A camisa 8 do Iranduba foi convocada pela segunda vez para a seleção brasileira e tem uma das melhores atuações do campeonato. Todo mundo tem sua devida importância no time, né? Ninguém vence o jogo sozinha, eu também não faço gol sozinha, não tiro o bolo sozinha, eu preciso muito das minhas companheiras. Eu acho que isso é uma sequência, o time estando bem, individualmente você está bem. O Iranduba chegou nas semifinais depois de um empate com o Flamengo que beneficiou o Hulk por saldo de gols. Para a atacante Camila, recém-convocada para a seleção brasileira, o jogo contra o Santos vai ser bom para os torcedores manauaras. Previsão de placar? 3 a 1. A próxima partida é aqui na Arena da Amazônia contra o rival Alvinegro. Para esse jogo, o incentivo de quem senta nessas cadeiras vai ser fundamental. Toda a competição, o público, os torcedores que comparecem para prestigiar e para ajudar a equipe, é sempre bem-vindo. É uma motivação a mais para nós, para as jogadoras, entendeu? A gente dentro de campo, as jogadoras dentro de campo, a gente possa corresponder, entendeu? Dando o nosso melhor e respeitando a equipe adversária, mas que a gente possa conseguir um resultado positivo. E por falar em apoio, é o que a amazonense Micaele, de apenas 16 anos, recebe das companheiras de time. A menina que já disputou o Mundial Sub-16 é a caçula da equipe. Meu sonho desde pequena é ser jogadora de futebol. Então, desde pequena eu já falava para minha mãe que um dia eu ia sair de casa, que eu escolhi isso para mim. Minha família também sempre me apoiaram. Vim para Manaus esse ano, estou jogando com as meninas do Iranduba e isso é muito importante para mim. As meninas fizeram um treino fechado, com bolas paradas, cobranças de falta e escanteios. O Santos, apesar do potencial e da qualidade que tem, e tem demonstrado isso no campeonato, sabe também da qualidade e do potencial que o Iranduba possui. Eu acho que estão reunidas todas as condições para um grande jogo. O jogo é logo mais na Arena da Amazônia, às 8 horas da noite. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho